E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante que é sobre viagens e experiências. Mas antes eu quero convidar você que é novo por aqui, eu sou o Pinho e eu falo aqui diariamente sobre minimalismo, estilo de vida e algumas outras coisas que eu aprendo ao longo da vida e acho interessante compartilhar com vocês. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber um e-mail cada vez que eu solto um vídeo novo. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Que é viajar com filhos, né? Viajar eu digo de uma forma geral, assim. Seja pra perto ou pra longe. E só abrindo um parênteses aqui que a ideia do título do vídeo veio da Peppa Pig. Que esses dias eu tava assistindo com a Manu um episódio que eles vão pra uma montanha perto de casa. Que é a beleza local. Então eu resolvi botar esse nome no título. Mas então, você que tá me assistindo. Você tem vontade de viajar? De conhecer novos lugares? De ir pra Europa? Pros Estados Unidos? Pra Austrália? Pra sei lá qual seja o lugar? Mas eu te pergunto, você conhece aonde você mora? Você conhece as coisas bonitas que tem na sua cidade? E nas cidades vizinhas? Vizinho furando a parede nessa hora da noite. Domingo de noite. E agora, como família, a gente tá começando a explorar os lugares que tem aqui por perto. Conhecer coisas novas. Porque como eu gosto muito de foto e vídeo, eu consigo analisar com calma e perceber a beleza de todos os lugares que a gente vai. E por causa do que eu sempre falo de clareza mental. De estar no momento, né? Viver com intenção. É você estar num lugar e realmente estar presente. Não estar em outro lugar pensando em outras coisas. Se você parar pra perceber de verdade, existe muita beleza local. Você só não aprecia porque é na sua cidade e não é legal o suficiente pra você compartilhar com seus amigos. Provavelmente nem eles gostam de fazer isso. Mas como hoje é domingo, eu vou deixar uma tarefa pra vocês pra essa semana. Pesquisem lugares bacanas e visitem aí na região de vocês, na sua cidade, cidade vizinha. Nas proximidades da sua casa. E se você for e quando for, tira foto lá, aproveita. E me manda no Instagram lá que eu quero ver. E me diz onde é que é. Quero ver vocês apreciando a beleza do lugar onde vocês moram. Porque muitas vezes as pessoas pensam em viagens caríssimas pra outros lugares. Mas ainda nem conheceram e aproveitaram as próprias cidades, né? A própria região. Tudo pertinho de casa e que normalmente é super em conta de conhecer. Se você quer uma ideia show, tente visitar a sua cidade como se fosse um turista. Procure pelos pontos bonitos, né? Os pontos turísticos. As vistas, os museus, os cafés, os restaurantes. E vá nesses lugares conhecer. Na sua cidade, provavelmente tem muita coisa bonita que muitas pessoas vão achar lindo que não conhecem. E você provavelmente também não conhece e não sabe o quão bacana a sua cidade é. E a maior parte que eu fotografo e os vídeos que eu coloco aqui no meu canal são na minha cidade. Todo dia eu capturo alguma coisa bonita por aqui. Porque eu procuro exatamente por isso, né? Pela beleza local. E se você parar, você já pensou qual é a melhor parte de viajar pra lugares novos? Por que todo mundo tem tanto prazer de viajar e conhecer novos lugares? É experimentar as coisas normais do dia a dia como se fosse pela primeira vez. É tão simples quanto isso. Onde as coisas não são familiares pra você. Porque a gente não dá o devido valor às coisas que a gente tem acesso facilmente. Provavelmente se você for viajar pra Europa, por exemplo, você vai comer uma comida de rua lá que custa 1, 2 euros. Que é maravilhoso. Que mesmo sem feito com a mínima higiene possível. E vai reclamar do mesmo tipo de comida que tem pra vender na sua cidade. E que você nunca nem passa perto de comer. E viajar é simplesmente fazer as coisas simples da vida que você não faz na sua cidade. Então abra sua mente pra essas experiências. Se você quer se tornar um viajante, quer ir pra longe, comece por baixo, comece por perto. Conheça sua região, depois vai aumentando seu raio de viagem. E eu aposto que você pode se surpreender com as coisas que você vai encontrar por aí. E inclusive vai cruzar com muita gente bacana pelo caminho. Que quem gosta de apreciar as coisas normalmente tem a mente mais aberta. Mas então galera, esse era o assunto de hoje. Queria falar um pouco sobre dar valor às belezas locais. As experiências que você pode ter e não aproveita. Porque nem passa pela sua cabeça tentar conhecer a sua própria cidade. E então se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de comentar aqui o que você achou. E também deixar o seu like. Porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. E eu tô cansado, agora são 8 horas da noite. Tô gravando agora, só vou editar ainda, vou soltar o vídeo lá pelas 9. E a gente deu um baita de um passeio. Eu tô bem cansado. Mas valeu a pena. Conhecer lugares novos sempre vale a pena. Então a gente se fala amanhã, galera. E valeu! Nossa! Viu que tende ela? Chega a ficar meio zonzo até. Não é? Não, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. O hambúrguer tá lá? Viu? Ou não? O hambúrguer tá lá? O hambúrguer tá lá?